Salve, salve, cambada de porco. Beleza? Bom, estamos aqui pra mais um vídeo, né? Fazia tempo que eu não apareci aqui, mas hoje começamos aí a temporada de especulações do Palmeiras, né? E a primeira que parece que tá vindo bem forte, a primeira especulação, é sobre o Caio Jorge, né? O Caio Jorge que jogou no Santos aí faz uns dois aninhos. Eu lembro dele na pandemia, né? Jogando nos estados vazios, então parece que o Caio Jorge é a primeira investida, investida aí não, né? Mas o primeiro interesse, digamos, do Palmeiras. Pra quem não lembra, eu vou dar uma destrinchada aqui no Caio Jorge, mas o Caio Jorge hoje tá com 21 anos, ele tá jogando no Frosinone da Itália, não sei se pronuncia assim, mas ele pertence ao Juventus. Ele jogou no Santos, foi vendido pra Juventus e aí lá na Juventus ele não jogou, não teve muitas oportunidades e foi pro Frosinone. Por que ele não teve muitas oportunidades na Juventus? Ele teve uma lesão muito séria, cara, teve uma lesão no joelho, né? Acho que ele ficou quase um ano sem jogar. E aí depois que voltou a jogar, ele obviamente perdeu espaço, né? Depois que ele voltou a jogar, ele pediu pra ser emprestado pela Juventus. Eu lembro que teve até times aí do Brasil que fizeram sondagem, acho que até o Internacional, não lembro exatamente quem, mas alguns times fizeram a sondagem aí em cima do Caio Jorge pra receber esse empréstimo e a Juventus bateu o pé que não queria. E o Caio Jorge falou que pra ele preferiu ser emprestado mesmo assim. E emprestaram ele pro Frosinone, não é estranho, cara? E aí, cara, a notícia mais recente que a gente tem do Caio Jorge, eu vou até mostrar pra vocês aí, ó, é essa daqui, ó. Ei, Santos, Caio Jorge do Frosinone volta a marcar após dois anos e meio. Então, o último gol que ele tinha feito foi lá pro Santos, né? Ele não fez gol nesse tempo todo que ele tá na Europa, o último gol que ele fez ele tava no Santos ainda. Então, assim, aqui, né, fala sobre o gol, que ele fez um gol de pênalti ainda, voltou a marcar e fez um gol de pênalti aí no Frosinone, né? E, ó, foi um gol de pênalti aos 33 minutos, né, do primeiro tempo. E aí, aqui, cara, embaixo eles falam que o último gol do Caio foi em 22 de julho de 2021 no empate do Santos com a Independente, né? Desde então, o jovem só esteve 20 vezes. Então, desde esse tempo, ele só jogou 20 vezes, né? Ele jogou 11 vezes aí pela Juventus sem marcar e sem dar assistência e agora no Frosinone tem oito jogos aí e marcou. E aí, ó, eu vou colocar aqui pra vocês, pra gente dar uma olhadinha nos dados aí do Caio Jorge também. Então, aqui, ó, o Caio Jorge, ele tá avaliado em 3 milhões de euros. Isso daí é transfer market, tá? Então, geralmente, não é real esse valor, é só uma avaliação. Provavelmente, se o time quiser fazer uma negociação, tem que pagar um pouquinho a mais que isso, né? Mas o... E aí, aqui embaixo, eu peguei os dados dele, ó. Então, aí, ó. Se vocês pegarem, ele não... Ele tem 11 jogos aí, 8 jogos aí pela Frosinone, porque ele teve uma lesão desconhecida aqui nesse meio, também não jogou. E aí, vocês podem ver que também, ó, são 4 jogos que ele não foi escolhido. Em alguns jogos, ele jogou muito pouco, ó. 5 minutos, 10 minutos, 8. Agora que ele começou a jogar um pouquinho mais, né? Conseguir jogar mais tempo aí, jogar o... Nesse jogo que ele fez o gol, inclusive, foi um tempo que ele conseguiu fazer o... Jogar o tempo inteiro, né? Jogar a partida inteira. E aí, aqui do ladinho, nos desempenhos pelo clube, vocês podem ver aqui, ó. Ele fez 80 jogos pelo Santos, 17 gols e 4 assistências. No Juventus, na Juventus, não fez nada, né? Só os 11 jogos. E no Frosinone aí, que ele começou a jogar agora, ele já fez um gol e uma assistência. Então, assim, o interesse do Palmeiras é real, né? Pode ser a primeira investida do Palmeiras nessa... Pro próximo ano. Sabendo que a gente... Eu vou deixar passando um negócio importante aqui enquanto eu falo isso. Aqui são os gols do Caio Jorge. Então, esses daqui são os gols que ele fez pelo Santos, né? Então, eu vou deixar... Não sei se tá bom a qualidade, acho que tá difícil de assistir aí. Mas eu vou deixar passando. Só enquanto eu falo, eu termino aí. Então, o Caio Jorge, cara, ele... Aparentemente, ele tem um... Ele é um centroavante aí meio que oportunista, né? Parece que ele tem uma... Digamos, posicionamento bom aí pra pegar esses rebotes aí, pra estar sempre na área. E a questão é que, assim, a gente vai perder o Hendrick, né? Com certeza. O Caio Jorge é um cara que tem 21 anos. Então, assim, se o Palmeiras tentar investir nele, talvez seja uma... Ainda tenha uma chance de revenda. O que me incomoda um pouco é essa questão do Palmeiras só buscar jovens, não buscar um cara tão preparado, né? O Palmeiras... Esse gol aí que ele fez aí, inclusive, foi contra o Palmeiras. Esses dois aí. Então, assim, me incomoda um pouco essa ideia do Palmeiras de querer buscar só jovens, jovens, jovens. Enquanto a gente, talvez, precise de jogadores mais preparados. O Caio Jorge é um cara que é uma aposta. Porque, assim, ele foi pra Europa e até o momento não fez nada. Tudo bem, teve uma lesão muito grave, mas até o momento não fez nada, né? Então, o Caio Jorge seria uma aposta. E eu acho que, trazendo o Caio Jorge... Eu não acho que seja ruim, tá? A contratação. Mas eu não acho que tenha que ser a principal. Eu acho que o Palmeiras precisa pensar um pouquinho maior quando vai atrás de um jogador aí pra substituir o Hendrick, né? Que é um cara que hoje é talvez um dos nossos principais jogadores, se não o principal, né? No time do Palmeiras aí. Então, bom, falando sobre o Caio Jorge aí, eu queria saber da sua opinião, cara. O que vocês acham, olhando pra esses dados, olhando pro Caio... Se você ainda lembra dele no Santos, olhando pro Caio Jorge, o que você acha? Se você acha que vale a pena investir no jogador? Ou se você acha que o Palmeiras não tem que fazer isso, não? Que é loucura ir atrás do Caio Jorge, deixa ele lá na Itália e vamos ir atrás de outro. Comenta aí, quero saber a sua opinião. Tamo junto, galera. É nóis. Então, vamos lá.